Yeah, no baixo, champião Que bom viver como é bom sonhar O que ficou pra trás Passou e eu não importei Foi até melhor Tive que pensar em algo novo Que fizesse sentido E ainda vejo o mundo Com os olhos de uma criança Que só quer brincar E não tanta responsa Mas a vida cobra sério E realmente não dá pra fugir Mas pelo menos eu sou livre Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol Nem que ele esteja aqui em Lisboa Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol Yeah To every end Feeling and feeling But your love is always believing Can you feel my fate is in vain? Yo! T-T-T-T-T-T-1 Um dia eu espero te reencontrar No mar bem melhor Cada um tem seu caminho Eu sei foi até melhor Irmãos do mesmo Cristo Eu quero e não desisto Quero pai como é bom ter porquê Se orgulhar a vida pode passar Não estou sozinho Eu sei se eu tiver fé eu volto até sonhar Vou fazer barulho Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol Plane, feeling and feeling But your love is on every way Can you feel my faith is in there? O amor é sim É a paz de Deus em sua casa O amor é sim É a paz de Deus que nunca acaba O amor é sim É a paz de Deus em sua casa O amor é sim É a paz de Deus Que nunca acaba Que nunca acaba Que nunca acaba Nunca acaba Se você dá valor pra sua família Sua liberdade Sua saúde Levanta a mão pro alto E faz barulho e fortalece Nossas vidas Nossas vidas Nossos sonhos Têm o mesmo valor Nossas vidas Nossos sonhos Têm o mesmo valor Eu vou com você Pra onde você for Eu descobri que a sua cor Da parede da casa de Deus Não há mais ninguém Como vocês e eu Muito obrigado Graças a Deus 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 Obrigado.